Olá, internautas, seja bem-vindo aqui a mais uma live no Facebook do Aratom Online, um Linha de Frente de hoje com o deputado Zé Neto, líder da maioria aqui na Assembleia Legislativa. Ele vai falar rapidinho com vocês e comigo, porque ele tem votação para comandar. Votação importante, não é, deputado Zé Neto? Que bom estar com o senhor aqui. O prazer é meu, parabéns pelo trabalho de vocês e eu acho isso, eu sou do interior e tenho 53 anos. Para quem é jovem, isso aqui é um negócio, uma maravilha, né? Mas a gente fica assim olhando para o negócio, né? Parece que não tem nada aí, mas tem um mundo aí. É, mas é um mundo, né? Sem imaginar que você está ao vivo agora aqui, falando para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Uma coisa maravilhosa isso. E o Aratom Online inovando, Zé Neto, levando... E vocês estão bem, que cada dia eu acompanho vocês aqui já várias vezes. É verdade. Às vezes eu estou no carro viajando, você está no meio, eu entro, fico ali acompanhando, dou uma curtidazinha e tal. Ontem quem foi lá com a gente foi o governador Rui Costa e falou temas importantes que a gente vai repercutir aqui. Mas tem uma votação que você vai comandar aí. Hoje nós vamos ter duas votações, uma do Tribunal de Justiça, que é um alinhamento funcional de carreira, e outra é de um pedido de empréstimo da Caixa Econômica. Tomara que não temos problema, estamos vivendo um momento dificílimo na Bahia. Bahia, nós temos, por incrível que pareça, gente, a Bahia hoje é o segundo estado do Brasil em termos de alinhamento e ajustamento de contas. Nós temos a segunda menor relação contra orçamento, receita corrente líquida do país. Ou seja, o único estado do Brasil que tem uma dívida menor do que a nossa, proporcionalmente, e até em valores brutos, é Santa Catarina. Nós somos o segundo. Santa Catarina tem uma receita corrente líquida anual, ela está em torno de, sei lá, 0,48 menos da metade de um... 0,44 menos da metade de uma receita corrente líquida. A nossa é 0,48, ou seja, menos da metade de uma receita corrente líquida também. Para você ter noção do que eu estou dizendo, um estado como o Rio de Janeiro tem 2,3 vezes a receita corrente líquida, quase duas receitas correntes líquidas e meia de débito. São Paulo tem 1,8 vezes, quase duas vezes de receita corrente líquida. A gente tem menos da metade. Isso tem uma repercussão importante, porque nós temos um crédito hoje da ordem de 9 bilhões de reais de possibilidade de acessar esses valores no mercado e poder pagar, porque nós estamos com a nossa vida arrumada. Agora, o que é que está acontecendo? Nós pedimos 600 milhões de reais emprestados ao Banco do Brasil. Se você tem 9 bilhões de crédito de viabilidade, como você tem aí um cheque para você gastar, tranquilo, e sem nenhum problema, porque você tem lastro. Nós temos 9 bilhões. Vamos pedir 600 milhões. O Banco do Brasil liberou, tudo certinho, tudo dentro da normalidade. Saiu no diário oficial, inclusive. Saiu no diário oficial, que por incrível que pareça, porque aí eu estou dizendo isso a vocês, que parece uma coisa do outro mundo. Aí reuniram-se, um negócio inacreditável, gente. Aí reuniram-se aqueles que são oposição ao governo do Estado. Lembrar que isso que está acontecendo é muito importante para a gente medir as coisas e conseguiram bloquear o recurso. Os 600 milhões não chegaram e não vão chegar pelo que eu estou vendo. Estamos muito preocupados. O governo está estudando ir para a justiça porque não tem sentido. O governo tem 9 bilhões de viabilidade. Para o povo entender, Zé Neto, líder da maioria, deputado do PT, deputado combativo, que deve ser candidato a deputado federal, inclusive, na próxima eleição, para o povo entender quem são esses inimigos do governo do Estado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Gente, é a Zé Neto e a turma dele. E tem que assumir isso. Tem que assumir isso. E eles bloquearam. Eu vi meu amigo Paulo Asi fazendo defesa. Não tem Asi. Esqueça. Olha, uma coisa que parece muito distante, que às vezes eu vejo jovens na rua, sem saber para onde é que vão, na política. Mas é porque muitos não viram ou não se lembram, ou não lembram do que éramos. Você imaginar que hoje, por exemplo, programas como Bolsa Família, chega para os municípios, sabe como? Pela estatística e pelos índices sociais. Isso nunca existiu no Brasil. Foi Lula que estabeleceu essa relação de republicanismo. Depois do golpe militar, nunca se viu isso. Golpe pior. Aí você vê Samu, chegou para todas as cidades do Brasil. Você vê aqui a Dilma. Ela conseguiu levar para os municípios de todo o Brasil uma pá carregadeira, tratores, caminhão-pipa, todo um aparato de equipamentos, de maquinários, para você ter nos municípios uma condição dos municípios enfrentarem suas dificuldades do dia a dia. Nunca se viu isso. Nenhum município ficou sem receber porque era desde o daquele partido. Aqui, lá em Feira, por exemplo, eu sou lá de Feira. Se você for analisar, a Ferreira de Santana recebeu 25 mil casas do Minha Casa Minha Vida para as pessoas mais carentes. Essas casas foram conseguidas em uma luta muito intensa, porque é uma luta de espaço mesmo na máquina governamental junto ao Ministério das Cidades, Caixa Econômica e tal. Pois bem, essas casas vão para a mão de quem? Do prefeito. Eu fui o que mais briguei para que chegasse lá o governador Rui, ex-governador Wagner, ficou na mão do prefeito. Gente, isso não tem... Você não vai deixar de fazer pela cidade, pelo Estado, por conta da coloração partidária. A gente está vivendo um momento difícil. Hoje nós vamos votar esse 100 milhões da Caixa. Eu espero que não crie dificuldade, porque é uma operação que você faz como? Você tem condição de pagar? A Bahia tem. A Bahia hoje, além do que eu disse, que é a segunda menor dívida do país, a Bahia também, é bom lembrar, ela está entre os quatro estados que conseguiu dar algum aumento nos últimos quatro anos. Só quatro estados deram. Eu sei que a Tuma está reclamando, mas tenha um pouquinho de paciência, porque a situação... Se aqui não está tão tranquilo como a gente queria, porque a gente queria estar dando aumento todo ano. Lembre-se que só quatro estados nos últimos quatro anos deram algum reajuste. Nós vamos fazer três anos agora que temos o nosso. Além disso, só nove estados conseguiram nos últimos anos, nos últimos três, quatro anos, pagar décimo terceiro em dia, pagar salário em dia e não alterar a data de pagamento salarial de um mês para o outro. Porque teve gente aí que está dizendo, ah, mas esse estado, esse estado, aquele... mudou de data, saiu de um mês, foi para outro mês. Se teve estado aqui do Nordeste, que eu não quero aqui, está... Não vai entregar ouro, né? Entregar, porque pode até a gente que está conversando com o governador também, governador que tem o nosso carinho, o respeito, mas mudou de um mês... Estado seria fortaleza que Ciro Gomes está conversando bastante com o Jacques Wagner sobre sucessão 2018, é isso? Não, Ciro é outro papo. Ciro, ele precisa conversar muito e conversar menos. Quanto mais Ciro fala que é o que ele... Ele precisa, aliás, ele precisa falar muito, mas conversar sobre essas coisas eleitorais menos. Acho que Ciro é uma boa cabeça, ele tem um papel importante hoje no conjunto da política nacional, mas eu acho, gente, que quando eu vejo ele, por exemplo, tentar culpar Lula, tentar não sei o que, aquilo ali é um pouco de jogo de cena para ocupar um espaço político. Eu acho que ele tem tudo para estar do nosso lado e nós temos tudo para alinhar um pouco mais esse campo progressista, porque vamos enfrentar o ano que vem uma poleira. O ano que vem vai ser um ano dificílimo. As pessoas têm que entender o que é que está acontecendo. Essa semana tem uma semana, mais ou menos, tem aí uma medida provisória que vai abrir um leque e outro decreto presidencial, está abrindo um leque para vender mesmo a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e por aí vai. Eu acho isso, assim, temeroso. Privatização. Temeroso. Temeroso. Privatização, Camil, o deputado Zé Neto vai responder. Eu vou só pedir, Eduardo, por favor, me dê meu celular que eu esqueci de pagar. Eu quero ler os comentários, sobretudo de quem concorda ou quem discorda de que a CM Neto é o principal vilão nessa questão do investimento. Estou fazendo uma bobagem, porque, gente, não adianta ficar vivendo de espuma. A política vai escrever uma nova página no Brasil. Nós vamos ter que escrever essa nova página. E, por um viés equivocado ou não, não vou entrar nesse mérito. A Lava Jato, que tinha tudo para ser uma grande saída do ponto de vista do fortalecimento institucional, do exercício pleno da ação jurisdicional do nosso país, do Ministério Público Federal. Claro que não tem ninguém cego, tem equívocos. Mas, até com esses equívocos, eu acho que esse clima que nós estamos vivendo, eu acho que vai nos levar a um caminho, porque toda crise tem um momento que ela estanca e ela vai deixar ensinamentos, principalmente para nós da esquerda, que também temos que assumir que alguma coisa se errou. Acertamos muito mais do que erramos, eu não tenho dúvida disso. E criamos a condição do Brasil buscar soberania como nunca conseguimos. Agora, estamos vivendo um momento que essa quadra que nós vamos viver na vida política, institucional, social do Brasil, desse ano que entra agora, nós vamos ter um momento muito difícil. É um divisor de águas, eu acredito, na história do país. Porque tem gente ainda... Porque tem o iludido, tem o que é beneficiado, tem o que não tem memória, tem o que não sabe o que é ainda, tem o bobo e tem os que vão com o pé na estrada saber que nós estamos defendendo um país que não é um país para poucos. Porque, no fim das contas, o que estão fazendo, o que fizeram com a Petrobras, eu estava vendo aqui um estudo, vai sair a praticamente um centavo um litro de óleo, gente. Os caras estão vendendo os campos do pré-sal, exploração do pré-sal, por preços absolutamente reais. E o pré-sal, é bom lembrar, o pré-sal, sem nenhuma dúvida, era a grande caminhada, e vai ser, porque nós vamos ganhar as eleições, se Deus quiser, o campo progressista, e nós vamos reverter isso. Agora, Zé Neto, tem gente que discorda de você. Fernando Mota diz aqui, duas frases de Fernando Mota ao vivo, pelo Facebook do Aratul Online, com o líder da maioria da Assembleia, deputado Zé Neto. Fernando Mota diz, Pablo, por mim vem de tudo, sobre as privatizações. Fernando, me desculpe. E outra, o PT junto com o PMDB acabaram o Brasil. Como responder a Fernando? Deixa eu te dizer, Fernando, deixa eu te dizer uma coisa para você não falar bobagem. Irmão, você quer ser igual a quem? Porque se você quiser ser igual aos Estados Unidos, você tinha que estar segurando o seu petróleo, porque os Estados Unidos tamponou lá as suas reservas e administra isso, sem contar que ele administra a Arábia Saudita e outros tantos aí. Então, quem é que você quer ser igual a quem? Você quer ser igual à Europa? Se você quer ser igual à Europa, a Alemanha também faz isso, controla o seu potencial energético. Você quer vender também a Eletrobras? Para quê? Para ser parecido com quem? Você quer parecer com o Afeganistão? Porque não me parece dizer que ele apareceu em um país moderno. Porque a gente fala muito isso, ó, se você disser, Zé Neto, tem coisa que não tem que ficar na mão do Estado. Concordo. Tem coisa que não tem que estar na mão do Estado. Concordo com isso. Acho que nós já evoluímos nesse processo. Nós não estamos aqui defendendo o comunismo para o Estado totalitário, não é isso. É o Estado do tamanho certo. Mas é bom lembrar que o setor energético, em todos os países que são ponta no mundo hoje, eles têm o controle do setor energético. O que você não pode deixar de observar, Fernando, é que os caras querem para a gente que a gente se torne um Brasil assim, que o Brasil seja um Brasil para produzir commodities, aí exporta energia, exporta petróleo, sem pagar praticamente imposto lá embaixo. Ou não tem. Alimento, como a gente tem aqui. A gente produz alimento na Bahia, mas não paga ICMS. Então, a arrecadação para o Estado é pequenininha. É minério, arrecadação para o Estado pequenininha. Então, a gente vira novamente um país que vai produzir commodities, deixa de investir em políticas sociais, que é o que eles querem. Está mostrando essa semana, os caras cortaram aí 98% dos recursos para cisternas. Eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. Ou, melhor dizendo, sabem o que estão fazendo. Estão recompondo, reconstruindo um Brasil onde poucos viviam bem. 30% da população vivia, ou vivia bem, ou vivia. E o resto vivia se batendo. E isso é bom para quem? Isso é bom para quem está de fora, comandando a economia. E, ah, mas quem está de fora, comandando a economia, não queria um mercado maior? Talvez não. Sabe por quê? Porque quando ele pensa em mercado, ele pensa em controle. Ele não pensa em mercado para disputar e deixar que os pequenos cresçam. Ele pensa em mercado para ele ser o grande e tomar conta. Então, às vezes, se tem 80% funcionando e está todo mundo disputando, para quem quer controle, quer concentração, é melhor que funcione menor, funcione 60%. Eu te digo isso porque, às vezes, as pessoas estão muito equivocadas. Estão muito impregnadas, emprenhadas de um sentimento que está na grande mídia, que é sócia. Minha cara, se é bom para a Globo, Fernanda, é bom para a sua família? Não é, amigo. Não é. Por que não é? Porque eles não pensam o que o povo pensa e o que o povo precisa. Eles pensam o que é bom para os patrões deles. Os patrões deles não estão aqui dentro. Os patrões deles estão lá fora. Se você me disser que nós do campo das esquerdas, do campo progressista, temos que aprender alguma coisa dessa crise, eu também concordo. Mas eu jamais vou acordar contigo de que tem que vender tudo. Você está falando isso, não sei se você tem filhos, não sei se você tem netos, não sei quantos anos você tem. Mas se você tiver filhos, netos e tiver uma expectativa de futuro, não pense assim, não. Porque é nessa onda que estão querendo levar a nossa Amazônia. É nessa onda que estão querendo criar um Brasil cada vez com menos autonomia, menos soberania. E esse mundo que está aí, do jeito que está agressivo como está, essa disputa, inclusive você olha para a Europa hoje, por que está tendo aquela disputa toda lá na Inglaterra, com relação a se fica ou se não fica no pacto da Europa, se vão continuar ou não vão continuar dentro do euro. Por que é que essa disputa existe? Por que é que existe a disputa que eles queriam outro dia e invadiu a parte da Rússia? Por que é que a Síria está lá se batendo há tanto tempo em uma guerra civil? Por que é? Para defender energia, para defender seu petróleo, para defender sua economia, para defender sua soberania. E você está aqui dizendo que a gente tem que vender tudo. Eu acho que vai devagar, não vá nessa de incriminalizar todo mundo, porque criminalizar acaba abrindo a porteira para algo que não presta. e vamos olhar um pouco para o Brasil, fazer autocrítica, ver onde erramos e valorizar onde acertamos. Esse é o deputado Zé Neto, petista de Feira de Santana, líder da maioria aqui na Assembleia Legislativa, conversando direto com você, respondendo suas perguntas, porque ele responde olhando sua cara, usa também muitas redes sociais. Deputado Zé Neto, ontem o governador Rui Costa falou com a gente lá na Aratu, no programa Linha de Frente, a respeito de invasões no oeste da Bahia, fazendas, recentemente, se você não sabe, as fazendas Igará... Estou acompanhando, estou acompanhando, passo a passo. ... foram invadidas. Agora, o que aconteceu? Aqui no plenário, onde estamos na Assembleia Legislativa, acabaram de se pronunciar os deputados Carlos Jailson, do PSDB, e Adolfo Viana, também do PSDB. Segundo eles, o governador teria sido atrasado e omisso nessa questão. O seu colega correligionário, deputado federal Valmir Assunção, falou ontem no plenário da Câmara que a ação foi uma desobediência civil e que parabenizou também os autores dessa ação. Já o governador Rui Costa está aí disponível na live, condenou venementemente e disse que vai colocar a polícia para descobrir quem faz parte desse bando, foi como ele chamou. Como é que o deputado Zé Neto, que é líder da maioria petista, se posiciona a respeito dessa importante questão? Olha, eu acho o seguinte, nós temos que olhar com muito equilíbrio para esse momento de tensão. Quando você está falando, por exemplo, nós temos alguns conflitos no Estado que dizem respeito a situações muito pontuais de utilização de mananciais hídricos. Que parece ser lá. Que parece que essa situação está à ponta do lar. E que tem um viés que muitas vezes gera uma polêmica e um conflito de vida ou morte. Isso também está acontecendo lá na Chapada. Na Chapada também nós estamos assistindo isso. Então, tem que ter muita ponderação. O que o governador Rui está fazendo e vai continuar a fazer é investigar, investigar com vigor tudo o que aconteceu para saber realmente o que tem por trás dessas ocorrências. Então, vamos aguardar as investigações. As coisas vão se dar de tal forma que a transparência é o que mais importa. Quanto à oposição, me desculpe, eu não dá. Você, repórter, pode questionar, a população pode questionar. Mas a oposição, a turma do PSDB, a turma do PMDB, a turma do DEM, essa turma que a vida toda nunca teve nada a ver com transparência, com o Estado de Direito, com a democracia, com o republicanismo, com respeito aos movimentos sociais, com respeito aos adversários, quer falar para a gente o que é que tem que fazer? Vocês deviam ficar quietinhos aí no cantinho de vocês e fazer uma reciclagem. Porque o que vocês estão fazendo, eu iniciei, inclusive, essa entrevista lembrando que vocês estão segurando um investimento de 600 milhões de reais do Banco do Brasil para atender a esse Estado pobre, que já foi o 24º, quando nós chegamos, éramos 24º, entre os 27 em orçamento per capita, ou seja, o que arrecada e o que gasta com cada cidadão. E hoje, inclusive, nós já estamos em vigésimo. Estamos longe de ser um Estado rico. Ao contrário, é um Estado que está fazendo um dever de casa, com esforço grande, monumental, e vocês estão aí a perseguir o Estado. Quando eu vejo vocês falando aqui de segurança pública, quando eu vejo vocês falando de estradas, quando eu vejo vocês só reclamam, falando disso e daquilo, eu me lembro que há, inclusive, o próprio metrô, a turma de Netinho aí, a turma de vocês, que não olham para o povo, olham para a política. Esqueceram o povo há muito tempo, querem apenas o poder pelo poder, como fizeram aí com esse golpe maldito que está em vigor no Brasil, e não estão percebendo a dimensão do que é propor, caminham, saíram das soluções. Se vocês tirassem aí 10% do que vocês têm de tempo aqui na Assembleia e no dia a dia da mídia para propor o que vocês acham melhor, eu achava que era muito mais negócio e tinham mais credibilidade para poder discutir com a gente alguma coisa. Então, a população pode ter certeza que o governador Rui vai investigar tudo bonitinho, e a gente vai sair rapidamente com um posicionamento mais concreto sobre aqueles que foram responsáveis, o que gerou, e quais são as circunstâncias, as ocorrências que se deram nesses dias aí. Mas eu, de antemão, já posso dizer que são pontuais, não há nenhum descontrole, e a gente tem que ter só a energia e também bom senso para também não exagerar na dose e a coisa complicar. Esse é o deputado Zé Neto, que vai precisar encerrar a live, ele prometeu a gente em 20 minutos, vai descer para o plenário. Antes dele ir embora, eu preciso fazer uma pergunta, ele que é pré-candidato a deputado federal em 2018. Deputado Zé Neto, quem é o preferido do senhor na chapa para o Senado? A chapa para o governo já está definida, o governador Rui Costa se lançou como candidato à reeleição, mas o Senado está complicado, deputado Zé Neto, é muita gente para duas vagas a partir. Olha, eu acho que é um bom problema. Então não é, assim, de bom ouvido e nem é correto a gente estar aqui hoje preocupado com o processo eleitoral. Até porque esse processo eleitoral, ele vai ser um processo de conferência. saber quem trabalhou, quem não trabalhou, quem tem proposta, quem não tem, mais do que eu que penso. Quem está pensando que toda essa turbulência não ensinou nada ao povo brasileiro, eu acho que ensinou. Alguma coisa vai ficar positiva. Tem muita coisa negativa também para a gente estar trabalhando e tentando apagar desse cenário que foi criado de criminalização da política, que tem um interesse, para mim, muito claro, de abrir a porteira. Porque na política, quem defende a população é o político. O político que você escolheu é que quer dizer o que é melhor para a sua rua, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Por isso que tem o vereador, o deputado, o deputado federal, o senador, o governador, o presidente. Cada um depende de uma instância, depende de um tipo de relação de interesse, de interlocução com a população. Então, se estão querendo criminalizar, por que querem, na verdade, porta aberta? Então, eu acho que a gente está aprendendo desse processo. Não é hora de tratar da política. Claro que a gente responde a vocês na imprensa, está também toda a distinção, mas eu estou muito na, como diz a juventude, na vibe do nosso governador Rui Correria, trabalhando muito, com o pé no chão. Eu vejo lá o esforço que o Rui faz. Nosso governador, muitas vezes, sai 11 da noite da governadoria, com empenho grande. Olha para a sua família, como olha para a família dos baianos, com zelo, com dedicação, com amor ao que está fazendo. Eu acho que é isso que está inspirando a todos nós, a dependê-lo e defender o projeto que nós estamos hoje abraçados. Estamos cientes de que não vai ser fácil, como eu disse agora há pouco, essa quadra que nós vamos viver até outubro de 2018, até porque eles inventam, eles tiram dessa cartola ainda mais coisas do que se imagina. Quando a gente pensa que já viu tudo, aparece mais coisa. Então, que Deus nos dê energia, coragem, determinação, para continuar na política, defendendo os interesses do povo brasileiro. Como eu disse agora há pouco também, aprendendo onde acertamos e onde erramos. Onde erramos, corrigir. Onde acertamos, ampliar e fazer com que espaços como esse possam levar ao povo que está nos assistindo, ao povo baiano, as pessoas que nesse momento nos dão audiência, reflexões, longe das paixões. Isso aqui não é um bavi. Nós estamos tratando da política e da vida das nossas famílias, o nosso futuro. Ver, por exemplo, que o Brasil teve um corte na nossa educação, algo inacreditável. É saber que hoje nós estamos com um problema com essa nova lei trabalhista, que eu acho que tinha que ter alguma coisa para modernizar, tinha que fazer, mas não o que fizeram. A partir do dia 11, vocês vão ver. O que vai ter de plano de demissão voluntária não está no gibi. E eu pergunto, e quem é que vai botar dinheiro no mercado, para esse mercado rodar? Se os empresários estão pensando que, com esse novo arsenal de novas normas trabalhistas, inclusive, com o enfraquecimento da justiça do trabalho, muitos estão pensando em quê? Reduzir custo, ter mais lucro a partir disso. E eu pergunto, e quem vai botar o dinheiro no mercado? Como é que esse mercado vai rodar? Como é que vai gerar novos empregos? Nós tivemos um período de 2003 a 2014, onde não tínhamos déficit quase nenhum ou nada, ou melhor dizendo, tínhamos superávit na Previdência. Por quê? Quase em pleno emprego. Quando você tem um desemprego que nós estamos vivendo, e a imprensa, a grande mídia, não digo imprensa, a grande mídia, escondendo isso, é óbvio que nós vamos criar um problema grave, porque tem que pagar a conta da Previdência, arrecada menos, porque tem muito menos pessoas empregadas formalmente, e agora essas pessoas ainda vão ter que pagar, a população pagar mais caro, porque com esse novo arsenal de transformações nas leis trabalhistas, vai se tirar do mercado salários vão ser mais baixos, vai se tirar do mercado economia, vai se tirar do mercado recursos, e vai se tirar do mercado o oxigênio que a gente precisa para fazer o país rodar, que é injetar dinheiro no mercado a partir de salários, de emprego, de movimento econômico, de políticas sociais, de empreendimentos novos, de capacidade de empreender sendo estimulada, e tudo isso que nós estamos vendo é que não está acontecendo. Então, que Deus nos ilumine e que a gente continue aqui aprendendo na política, sabendo a regra do jogo, enfrentando as dificuldades, e com o nosso Rui Correria, fazendo o diferencial que a Bahia hoje está assistindo no Brasil todo, hoje a Bahia é um exemplo de administração e de correção na condução da coisa pública. Esse é o deputado Zé Neto, um dos principais aliados do governador Rui Costa, líder da maioria do PT. Vou agradecer a Eduardo Souza, que está aqui comigo, e também a Cal Castro, que está acompanhando o deputado Zé Neto. Só pedindo a Eduardo o seguinte, mostra ali, Edu, aquela parede ali, só para mostrar os co-religionários, os amigos do PT de Zé Neto, são Rui Costa, Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula Brasil, que muitos dizem que deve ser o candidato a presidente da República do PT em 2018. Zé Neto, eu sei que você está ocupado, muito obrigado, até a próxima. Lembrando uma coisa que eu acho importante, em tudo que nós estamos vivendo, nós temos dois Brasils. Um, é um Brasil que eles querem xoxo, sem caixa econômica, sem Banco do Brasil, sem Banco do Nordeste, sem políticas públicas, sem Bolsa Família, sem Minha Casa Minha Vida, sem, até já falam em reversão das cotas, e isso é importante, mas a universidade, sem investimentos em tecnologia, e sem um pré-sal, e por aí vai. O outro Brasil, eu vou sintetizar, num Brasil que é o que eu acredito que nós defendemos. É o Brasil para mais pessoas viverem. Um Brasil de todos. Um Brasil que não olha para outra coisa, senão para a inclusão social, para a soberania, e para que tenhamos, com essa inclusão, com essa soberania, mais pessoas vivendo melhor e valorizando o dinheiro do pobre. Porque eu digo sempre, o dinheiro do pobre é o dinheiro mais rico que nós temos nesse país. Porque o dinheiro do pobre, ele gera trabalho, desenvolvimento, felicidade, e não gera concentração. Portanto, todo o tempo que nós olhamos para o pobre e olhamos para a inclusão social, para as políticas sociais, nós vimos um Brasil, inclusive, um Brasil se agigantando internamente para o mundo. E hoje, é esses dois Brasis que estão aí para a gente escolher qual é que nós queremos, qual é que nós vamos optar em 2018. A luta é essa. Vamos embora. Valeu, Oralto Online. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E sempre que estiverem aqui, com disposição de dar uma passada no nosso gabinete, vai ser um prazer poder falar com vocês. Viremos sempre. Valeu. Curta aí, compartilhe essa boa entrevista, deputado Zé Neto. Até a próxima. Valeu, deputado. Até, meu irmão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho